Oi, meus amores! Antes de começar esse vídeo, eu vim aqui dar uma dica pra vocês, é fazer uma indicação que é da loja Light in the Box. Eu resolvi indicar essa loja pra vocês porque este mês ela está com super promoções de Black Friday, gente, e promoções de Natal também. Desde 2007, a Light in the Box é um dos maiores sites chineses de compras online do mundo. Ela tem uma listagem de mais de 20 mil produtos de todas as categorias. Olha só, eu vou mostrar pra vocês um pouquinho das categorias. Mas primeiro, aqui em cima, eu vou mudar, gente, o idioma do site. Vou colocar aqui Brasil e vou confirmar aqui embaixo. Porque aí tanto as coisas vão estar escritas em português, quanto o valor também vai estar em real e não em dólar, tá vendo? Então, gente, olha só os produtos que tem na loja. Gente, tem de tudo mesmo que você imaginar. A Light in the Box vende. Olha só, eu separei aqui pra mostrar pra vocês a categoria Moda e Bijuteria. Olha só, gente, Moda Feminina. Olha só que roupas lindas. E agora que a outra categoria é Celulares e Eletrônicos, gente. Olha só, gente, tem tudo que você precisa de Celulares e Eletrônicos. Olha só as super promoções que tem aqui. A outra categoria é Casa e Jardim. Gente, tem de tudo pra decoração da sua casa. De tudo, olha só. Olha só que coisas mais lindas que tem aqui. Fora a categoria Sapatos e Bolsas, né, gente? Que essa aqui eu acho que é a categoria que as mulheres mais gostam, né? Olha os sapatos, que lindos. Tem até sapato feminino, masculino. E por último que eu vou mostrar aqui pra vocês é Cabelos e Beleza. Gente, tem de tudo pra maquiagem, pra cabelo, tem até aplique pra unha. Gente, olha esses adesivos pra unha, esses esmaltos. Que coisas mais lindas. E além de aproveitar as promoções de Black Friday, você ainda pode usar o cupom de desconto de 8% de desconto que tá aqui na descrição do meu vídeo. Gente, sabe o que eu mais me interessei e que também tem nessa loja? Sabe aquele vestido de princesa lindo pra sua filha? Lá tem, gente. E também aquele elefante de pelúcia gigante que é pra o seu bebê deitar. O seu bebê aprender a sentar. Lá tem também, gente. E ainda o setor de Natal também tem aquelas vizinhas de LED lindas que você não encontra aqui no Brasil. E também aqueles adesivos lindos de Natal que dá pra você colocar tanto na sua porta de vidro, quanto na sua janela de vidro. É isso, meus amores. O link pra você estar conhecendo. A Light in the Box está aqui na descrição do meu vídeo. Gente, dê uma passada na loja, clica no link, vai lá na loja pra você estar conhecendo, pra você estar conferindo as promoções do Tech Friday, as promoções de Natal. Eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Eu estou recomendando essa loja pra vocês de coração mesmo pra vocês não perderem nenhuma oferta. Então, gente, o link tá aqui na descrição do vídeo. Dê uma passadinha na loja pra vocês conferirem, tá bom? E agora, se você quer saber quanto que a gente gasta no supermercado por mês, continua assistindo o vídeo. E aí, gente, como vocês viram aí no título, hoje o vídeo é dia de compras do mês, gente. É um dia que eu adoro, né? É o dia que eu mais espero do mês. É pra comprar. Então vamos lá com a gente, acompanhar o que a gente vai comprar, o que a gente vai gastar, tá bom? Olha, olha aqui, olha aqui que acordou aqui, ó. Até ela falou em compra, em gastar, olha lá. Acordou, ó. Vou falar pra vocês uma coisa que eu não sei fazer é despesa sem a minha lista, gente. Olha só o tanto de coisa que eu anotei. Anotei um monte de coisa que pra mim não esquecer, porque se eu venho sem anotar, eu pego 10 coisas e esqueço 30. Então agora eu vou começar aqui todo o setor de arroz, feijão, porque tem bastante coisa pra pegar aqui. Então eu vou pegar agora. Pessoal, você viu que a Anny pegou arroz ali e tudo, né? Eu sou o cara só que paga, entendeu? E cuido da Laurinha. E eu carrego o peso, gente. Pessoal, e a gente faz assim, a gente vai pegando, ó, a gente pegou 3 pacotes de arroz, a gente vai somando já pra no final a gente saber quanto que deu, entendeu? A gente sempre teve esse costume, né, amor? Ó. Ó. A gente sempre teve esse costume, ó. Entendeu? A gente soma, é até uma dica pra vocês, entendeu? A gente, quem é pobre é assim, ó. Tem que somar tudo pra ver se dá certinho no final. Ó, ó, eu já peguei arroz, feijão, açúcar, milho verde, molho de tomate, óleo. E até agora deu só... R$ 79,77. Olha a Anny economista. Peguei outro carrinho pra não misturar os produtos de limpeza com comida. E olha só que legal que eu achei aqui pra mostrar pra vocês. Olha só a variedade de homo que tem aqui, gente. Tem homo esporte, homo antibactéria, tem... Olha só. Tem várias variedades. Eu gostei desse daqui, vou levar esse aqui, ó. O homo com toco de confort. Ele é um pouco mais caro, ó. Ele tá R$ 8,99 e os outros tá R$ 7,99. Mas eu acho que vale a pena, né, porque ele é bem cheirosinho. Vou levar esse aqui. E o sabão que eu uso pra lavar a roupa da Laurinha, gente, é dessa marca aqui. Olá. Mas não tem o de coco puro, tá vendo, ó. Esse daqui é com fragança e tal. Então eu vou levar esse aqui, que é de coco. Ele é um litro e ele tá R$ 5,99, gente. É um preço bem... Bem abaixo, mas é porque não tem mesmo desse aqui. Eu gosto muito desse aqui, mas não tem. O que que você fez com a meia, filha? O que que você fez com a meia? Olha só, gente. O que que ela fez com a meia? O que que você fez com a meia? O que que você fez com a meia? Você pôs a meia na boca? E essa meia aqui, menina? E essa meia aqui? E essa meia aqui? Fala pra mim. Tô dando uma olhada. Gente, tô muito triste aqui agora. Eu vim aqui pegar os lencinhos da Laurinha, ó. E não tem do que eu tava usando, do que eu tava acostumando usar. Eu vou ter que trocar de marca e eu tô muito triste, porque aquilo lá era muito bom, muito bom. Ele era bem grosso, bem grande e barato, gente. Não tem. Eu vou levar esse aqui. Não sei se vocês lembram, mas a gente usava desse aqui lá em rancharia, ó. Ele é bom, gente, mas o outro era melhor. E aqui só tem com 48 toalhinhas, ó. Então eu vou levar quatro desse pra dar... Quase 200, né? É, quase 200 vai dar. E cada uma tá saindo por 4,99. Acima de três, sai por 4,49. Então eu vou levar quatro. Hã? É mais barato que em rancharia. É, em rancharia era 6 reais. Aqui tá 4,49. Se a gente levar três, sai 4,49. Eu vou levar quatro. E aí eu ia fazer o prêmio. Gente, acabamos as compras aqui nesse mercado. E agora nós vamos passar no caixa. Eu somei tudo no celular. Olha só o quanto que deu. 326 reais. Eu acho que ficou barato. Mas tem bastante coisa pra comprar ainda no outro mercado, que é o quê? É mistura, gente. A gente não comprou nada de carne. Nada, nada. Nada de frutos a gente comprou aqui. E verduras, frutas, todas essas coisas é no outro mercado. Que lá tanto é mais barato quanto é mais fresquinho, né? Porque aqui é mercado de atacado, né, mano? E quando a gente chegar em casa, a gente vai mostrar tudo pra vocês que nós compramos. A gente vai mostrar detalhadamente, ó. Os carrinhos ficou cheios, cheios. Dois carrinhos. Chegar em casa, a gente mostra pra vocês cada item que a gente comprou, tá bom? Então, gente, chegamos em casa e agora eu dei uma organizada aqui na mesa e um balcão aqui pra mostrar pra vocês. Tem muita coisa aqui no chão ainda que eu vou ter que desembalar pra colocar aqui na mesa pra mostrar pra vocês. Mas primeiro eu vou mostrar o que tá aqui pra vocês verem o sardinho, tá? A notinha tá aqui e eu só vou mostrar os valores no final do vídeo, tá bom? Então, veja isso. Pessoal, não repare se estiver meio escura porque já tá noite. A gente chegou aqui em casa agora, já é quase 8 horas da noite. Então, ó, vou começar mostrando pra vocês os frios. Aqui, gente, eu comprei 4 quilos de peito de frango, tá vendo, ó? 4 quilos de peito de frango e comprei aqui 1 quilo de bisteca, ó. Bisteca suína. Gente, o preço fica aqui, ó. E compramos 1,5 quilo de carne moída, ó. Aqui a carne moída, ela vem assim, ó. Então, cada pacotinho desse tem meio quilo. Comprei aqui bacon da sadia. E aqui também tem ensarela. Pessoal, o restante das carnes a gente compra por semana também. A gente não compra assim tudo de uma vez. Porque vocês sabem que o nosso congelador é pequeno, então não cabe muita coisa, tá? Aqui eu comprei 1 quilo de cebola, alho, 1 quilo de batata e 1 quilo de tomate. E 1 pé de alface. Ah, e aqui, pessoal, também tem molho de tomate. Esse molho de tomate, gente, eu peguei 6 unidades deles de molho de tomate. E caldo quinoa, ó. Eu sempre compro dessa marca mesmo, caldo quinoa, que é muito melhor, né, gente? E tem também orégano, pimenta do reino com cominho e sazon. Aqui, gente, eu comprei 30 pacotes de suco. 30 pacotes de suco, gente, aí tem vários sabores. Eu calculo sempre um por dia, então eu comprei pra um mês. Então tem 30 pacotes de suco. Aí tem dois pós de café da marca Três Corações, que eu gosto dessa marca. Ele é extra forte. E aqui tem... Um filtro de papel. Aqui tem um sachê de azeitona sem caroço. E eu peguei uma margarina da Doriana com sal. Essa margarina é de 1 kg, gente. Ela é bem gravada. Dá pra comer isso todo também. Então essa daqui é a primeira parte que eu mostrei pra vocês. Agora, gente, aqui na mesa eu coloquei o restante das coisas. Vou mostrar pra vocês, ó. A gente comprou 6 bolachas passatempo. Essa bolacha aqui a gente gosta de comer. Comprei uma da Negresco. Um clube social de queijo. E um pit stop original. Aí aqui compramos também duas barras de chocolate. Eu adoro essa barra, gente. Ela é de ovo maltinho. Nossa, é muito boa. Compramos um iogurte. Aqui tem rosquinha de coco. E tem a outra que é rosquinha de chocolate. Então os dois pacotes. Aqui tem aquelas paçoquitas que a Regina da Dora, gente. Isso aqui a gente é viciado nessas paçoquitas. É muito gostosa. Aí tem também dois pacotes dessa bolacha. O leite com chocolate, que a gente gosta também de tomar café. Ó, tem dois pacotes. Aí tem uma bandeja de ovo. Compramos dois sagus, gente. A gente também ama sagus. Aqui tem dois, ó. E seis gelatinas a gente comprou. Então a gente também adora gelatina. Tem seis gelatinas. Aqui eu comprei dois açúcares, dois quilos. Aqui, gente, tem esse suco que é muito bom. É suco integral de laranja. Olha, é uma delícia, gente. Esse suco ele é de cinco litros. Ele rende bastante. E é bem barato também, eu achei. E é muito gostoso, gente. Aí aqui também compramos três miojos. E o meu chocolate, gente. Que não pode faltar, que é dovo maltinho. E, gente, a caixa de leite, ó. Aqui vem doze. Doze leites. Que tá embaixo de tudo aqui, gente. Ó, a caixa de leite da Aurora. Vem doze leites. E pra gente, dá pra um mês, gente. Essa caixa de leite. Então, essa foi a segunda parte da compra. Agora eu vou, gente, ter que desembalar tudo isso daqui pra mostrar pra vocês, tá bom? A próxima parte da compra, gente, é essa daqui que eu vou mostrar pra vocês, que é o mais bruto mesmo, ó. Vou começar aqui pelos arroz. A gente comprou três pacotes de arroz. Esse arroz é muito bom. Ele é bem branquinho, eu adoro ele. E três pacotes de feijão. Seis latas de óleo, gente, ó. Seis óleos, gente. Vocês vão falar assim, nossa, você usa tudo isso? Não, gente, eu não uso tudo isso de uma vez, né. Dá pra ir um mês e meio, quase dois meses. Aqui são três latas de milho verde, gente, que eu gosto de usar bastante milho na comida. Aqui é um sal. E eu peguei três pacotes de macarrão. Eu peguei um desse. Que é tipo aquele ninho, né. Peguei um desse. E um espaguete normal. Essa é a parte do bruto. Aqui, gente, é as coisas mais de higiene e produto de limpeza. Aqui tem os quatro lencinhos da Laurinha que eu mostrei pra vocês. Eu peguei quatro. Dá pra um mês, gente. Aqui tem o papel gênico. Eu peguei esse daqui que é 16 rolos, gente. Dá pra mais de um mês. Esse aqui dá pra mais de um mês. Até porque tá na promoção. Aqui eu peguei cinco pacotes de dente. Dá pra um mês. Sete sabonetes. Dá pra um mês também. Pessoal, aqui eu peguei o meu sabão em pó. Eu peguei esse homem aqui com confort. Que eu mostrei pra vocês também. Que é muito bom. Aí aqui a gente pegou o presto barba. Esse aqui é o creme de corpo. Aí eu peguei dois detergentes. Dá pra um mês também. Um desinfetante para casa. Pra limpar o chão. Esse aqui é o sabão pra levar a roupa da Laurinha. Que é sabão de coco. E esse aqui é o acândido, gente. Pra limpar a casa, né? Banho. Meus amores, esse aqui é uma água mineral. Por que que a gente compra a água mineral? A gente vai dar pra Laurinha. Essa água é só a Laurinha que toma. Pra fazer tanto o suco dela, como pra ela tomar água. A gente começou a dar água pra ela tomar desde os quatro meses dela. Desde os quatro meses ela toma só água. O suco ela começou a tomar agora, por seis meses, como vocês viram. Mas a água ela toma desde os quatro meses. Então a gente sempre compra dessa água mineral aqui pra ela. Aí só ela que toma. A gente não toma não. Só ela que toma. Então é isso, gente. Foram por enquanto. Essa foi a nossa compra do mês. Pra vocês quanto que deu a nossa compra. Como vocês sabem, a gente dividiu em dois supermercados. O primeiro supermercado foi aquele com as coisas mais brutas que vocês viram. Tudo deu, gente, R$357,67. No mercado atacado, que foi as coisas brutas. Aí depois a gente foi pro outro mercado comprar as misturas, o frango, as outras coisas que vocês viram. Deu R$97,09. Ou seja, os dois supermercados deram R$450,00, mais ou menos. E só alguns centavinhos, né? Mas total R$450,00. Meus amores, eu vim dar uma tinta pra vocês. Você que é casado, você que mora sozinho e vai fazer a sua compra do mês. Esse vídeo é pra vocês verem que dá, gente, pra comprar tudo e economizar. Dá pra gastar pouco. Porque, na minha opinião, a gente não gastou muito. Tipo, R$450,00 e a gente comprou muita coisa que dá pro mês todo. E é isso, gente. É só você pesquisar. É só você somar, que nem a gente fez. Não é vergonha nenhuma você andar com a calculadora no mercado e somar tudo, gente. Não é vergonha nenhuma. Você soma tudo. Pesquisa os que valem a pena. Os que estão mais em conta. Gente, tenho certeza que vocês vão economizar do mesmo jeito que a gente economizou, tá bom? E é isso, gente. Se você gostou desse vídeo e vocês querem todo mês que a gente mostre a nossa compra do mês, quanto que a gente gastou, se no mês foi mais caro, se no outro foi mais barato, deixem aqui nos comentários a hashtag compra do mês pra gente saber, tá bom? Pra gente fazer o mês que vem. E olha, o mês que vem é compra de Natal, hein? A nossa compra do mês vai ser pra ceia de Natal. Então, comentem aí embaixo. Compras da ceia de Natal. Comentem aí embaixo pra gente fazer o mês que vem, tá bom? E se você gostou, deixe seu joinha, se inscreva no nosso canal, tá bom? Super beijo pra vocês e até o próximo vídeo. I've got this feeling I'm feeling you could be the one I see no reason Why I should ever let you go Don't wanna wait